Então, como eu ia dizendo, né, antes da minha bateria acabar, tem um lado bom e um lado ruim, né, que por você trabalhar em casa, você faz seu próprio horário, e esse é o lado ruim, porque você vai emendando, 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 você fala, não, das 9h às 6h eu vou focar no blog e no canal, e aí depois disso é momento meu, mas aí o que acontece, você vai emendando, 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 e quando você vê já 3h da manhã, você não foi dormir ainda, e aí você se sente sobrecarregado quando você vê se já tá mais de 10h na frente do computador. Então, tem o lado bom e o lado ruim, e o lado bom é que, né, você tá ali, você come a hora que você quiser, você não precisa ficar dando satisfação na sua vida pra ninguém, e quando você trabalha numa empresa, não, né, porque você tem que dar satisfação na hora que você tá indo almoçar, você tem que falar porque você chegou atrasado, e é uma burocracia enorme também trabalhar em empresa, mas os dois tem seus prós e contras. 7. As pessoas acham que ser blogueira é fácil, que vivem só no glamour, mas como fica o lado que as pessoas não conseguem ver? Pois é, as pessoas acham que a gente vive 24h das maquiadas, porque pensa só, imagina eu vir aqui, num vídeo pra vocês, com aquela cara de sono de quem acabou de acordar, porque eu acabei de acordar, com aquela cara de sono de quem acabou de acordar, vocês não vão aguentar, vocês vão dar deslike no vídeo, vocês vão sair do vídeo, vocês não vão assistir até o final. Eu não ando só no glamour, gente, eu não ando só na maquiagem, eu não ando só com roupa de marca, eu vou lá no R$10,00 e eu faço a festa, eu vou nessas lojinhas baratinhas aí do Camelô mesmo e faço a festa, porque, gente, olha, pensa só, eu não vou ficar gastando dinheiro, roupa, eu odeio a rua. Pra que fazer essa merda, esse barulho? Meu Deus! Eu tô ficando irritada, vou processar todo mundo, porque são 7 horas da manhã, não é hora de fazer barulho, não, linda. Continuando. As pessoas acham que eu ando só... É, calma. É, pra que eu vou gastar dinheiro? Pra que eu vou gastar R$200,00 numa roupa pra ficar em casa? Não, não tem porquê. Vou lá no R$10,00 e eu compro zilhões de roupas. E uma coisa que me falaram é que eu paguei R$200,00 na minha roupa que eu usei na festa do blog, mas era uma ocasião especial, gente. Então, eu falei, não, eu juntei dinheiro e comprei a roupa. E aí falaram que eu peguei uma coberta, cortei no meio e fiz sair blusa. Mas, gente, foi caro. E agora eu vou ter que usar aquilo o ano inteiro, porque, né, R$200,00 conta. É, vida, mas eu só paguei caro porque era uma ocasião especial, porque senão não ia pagar R$200,00, não. E as pessoas acham que a gente vai mandar ele parar de glamour, né, que a gente só anda maquiado. Mas não, gente, a gente anda com o cabelo desarrumado. A gente anda com qualquer roupa, a gente fica de pijama o dia inteiro, sim. Eu não vou pra escola maquiada, não mesmo. Porque, assim, eu tinha muita essa coisa de, ai, vou usar maquiagem, porque eu não me sentia bem sem maquiagem. E aí eu tive uma conversa, e aí esse ano eu comecei na dermatologista, e nisso ela falou. De se aceitar, de que todo mundo tem manchinha de espinha, manchinha de sol. Que existe zilhões de tratamentos pra isso, e que se você usar certo, corretamente, vai sumindo. Então eu passei a ver que, pô, maquiagem não ia ajudar nada, só ia prejudicar minha pele. Então eu diminuí a quantidade de maquiagem que eu uso hoje, e por aí vai. Mas a gente não vive só no glamour, a gente também tem nossos momentos de bad, assim. Que a gente só quer ficar debaixo da coberta, toda descabelada, de pijama, sem maquiagem, chorando. E as pessoas acham que, que, poxa, a gente, na verdade é uma profissão muito glamourizada. Porque ninguém quer ver foto lá no seu Instagram de você chorando, ninguém tá afim de ver isso. E sim, eu choro, eu já chorei em vídeo do Snap, aqui no canal, já falei dos meus sentimentos lá no blog, já postei foto no Instagram falando que eu tava mal. Mas, gente, poxa, ninguém quer ficar vendo que eu tô chorando, as pessoas querem ver as coisas felizes da vida. E eu não quero dividir coisa triste, porque vocês estão aqui pra ver coisa boa. Então não tem por que eu ficar, ai, gente, olha, eu tô chorando. Tá, não rola. Oitavo, como toda profissão de ser blogueira também cansa. Em algum momento você teve vontade de se afastar pra tirar um tempo só pra você? Foi o que eu falei agora há pouco, que eu quero tirar uma semana só pra mim, assim. Sem vídeo no canal, sem post no blog, sem nada nas redes sociais. De ficar offline, assim. Eu queria mesmo ir pra um lugar que não tem internet. Porque aí você ia, de um jeito ou de outro, você não ia conseguir entrar na internet. Você não ia conseguir postar, porque não tem internet. Talvez você conseguisse até entrar, né? Porque talvez, dependendo de um lugar, pega 3G, 4G, né? O meu, 4G. Mas, gente, não tem como você ficar postando no YouTube pelo 4G, que é uma merda. Então, eu queria mesmo um tempo só pra mim, assim. Eu já tive vontade, não de parar, mas de tirar uma semana, assim, só pra mim. E eu quero muito fazer isso até o ano que vem, porque, gente, eu estou muito cansada. Eu preciso descansar. Mas é uma profissão que cansa. E as pessoas falam que é muito fácil ser blogueira, que não sei o que lá. Eu te garanto que as pessoas que vivem falando que é fácil, não aguentariam um dia na nossa vida. Não, não rola, gente. É tanto cansaço. Ainda mais pra quem estuda, pra quem trabalha em outra coisa. É muito cansativo. Vocês não têm ideia do quão cansativo é. Então, as pessoas, às vezes, falam, Ah, não, não é cansativo, não. Imagina. Imagina porque não é você. Nona, você acha que o layout e as fotos influenciam no sucesso de um blog no número de visualização? Sim, gente. Embora muita gente ache que não influencia, sim. Influencie muito, porque se você tem fotos boas, você já vai se destacar pelas suas fotos boas. Se você tem um layout legal, você já vai se destacar por causa do seu layout. E se você é mais legal ainda, você vai se destacar por causa do seu layout. Então, o layout bom influenciou muito. Então, assim, tem a falta de qualidade, tem um layout, não precisa ser um layout nosso, super top. Mas tem um layout melhorzinho, assim, que você já vai conseguir bastante visualização. E a última, as blogueiras vêm sendo inspiração não só no quesito moda, mas também de superação. Como é contar algo que aconteceu na sua vida e ter pessoas se sentindo bem melhor sabendo que você também enfrentou isso? Eu acho que, hoje em dia, o YouTube é um espaço onde você pode dividir a sua vida com as pessoas. E é muito legal você poder dividir as suas vidas com as pessoas. Sua vida com as pessoas. Porque, às vezes, eu falo alguma coisa que já aconteceu comigo e aí vem outra pessoa e fala... Viu, também aconteceu isso comigo. E, principalmente, quando você está nos momentos ruins e você fala alguma coisa no vídeo, assim, sem querer você solta. As pessoas que te acompanham, elas têm essa capacidade de entender que você está mal. Então, elas vão saber, elas vão te procurar, elas vão perguntar se você está mal ou não. E é muito bom saber que você está contando uma coisa que pode ajudar outras pessoas, que pode inspirar outras pessoas. E que você, talvez, não contaria se você não tivesse um canal ou um blog. E é muito legal ver que você está servindo de superação para outras pessoas, sabe? Então, todo mundo enfrenta dificuldade na vida. E eu acho que todo mundo pode se ajudar. Porque, às vezes, um fato que aconteceu na sua vida aconteceu com outra pessoa. E ela tem medo de encarar isso porque ela acha que ela é a única pessoa no mundo que já sofreu com aquilo. Mas, na verdade, você também sofreu. Então, eu acho que é uma questão de se ajudar, assim. Você ajuda outra pessoa, outra pessoa vai ajudando outra pessoa. E é um ciclo. Então, eu acho que é muito legal você dividir suas experiências. Não só suas experiências boas, mas as ruins também com as pessoas. Porque todo mundo já passou por uma situação ruim na vida. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo, seguir todas as redes sociais. Ficar ligadinho aqui no vídeo. Deixar suas perguntas aqui para o próximo vídeo. Gente. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Ah, o vídeo ficou longo. Mas me desculpem, mas é porque eu tenho muita coisa para falar. E quando eu começo a falar, eu não paro mais. Vocês sabem disso, né? Porque é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Então, é isso, gente. Um mega beijo. Agora ele vai embora. Tchau.